Robo ainda precisa de mais alcance no ombro, então foi uma grande cirurgia, e ainda não está perto do treino com o time ou algo assim. Ele consegue fazer muita coisa, tudo sem usar o braço direito, o que obviamente é bom, mas por outro lado, mostra que ainda temos um longo caminho a percorrer. Então com certeza eu acho, ele tem janeiro inteiro pra ficar cada vez mais perto. Maka, veremos o que ele pode fazer hoje. Se ele pode ou não entrar no treinamento com o time, a decisão ainda não foi tomada, é bem cedo, e o doutor não está aqui. Talvez ele esteja aqui, mas ainda não o vi, então veremos. Quando falávamos sobre os candidatos ao título no início da temporada, foi fácil olhar para o histórico defensivo da temporada passada, dizendo que o Liverpool teve dificuldades para enfrentar a disputa pelo título. Mas você está no topo da tabela agora, e tem o melhor histórico defensivo da Premier League. Você sofreu dois gols a menos que o Arsenal, o que fez a diferença para você nesta temporada até agora? A defesa em geral. Obviamente é assim. Sim, é isso basicamente. Todo mundo acredita na maneira que temos de trabalhar. Não é que a equipe não tenha feito isso no ano passado, é só que depois de todos os anos, é sempre um problema perder muitas bolas em momentos onde você não espera. Quantos gols sofremos? 16? Sim. Provavelmente 8 ou 9, depois de perdermos a bola e ficarmos um pouco expostos. Então não é assim. E esse foi obviamente o problema do ano passado. É muito difícil se preparar para essas situações. Você tenta dominar o jogo, e no momento em que perde você está em posições diferentes. Por isso às vezes você pode ser pego. Nós nos saímos melhor. Agora recentemente intensificamos a contrapressão. O que também ajuda. Isso significa que todos reagem melhor. Linha de frente, linha de meio campo, e última linha também. Se você sente que o meio campo e os três atacantes estão realmente envolvidos na contrapressão, você pode ter uma linha alta, porque aí você está em disputas, e eles não podem lançar bolas logo atrás de você. Então muitas coisas influenciam. Trabalhamos muito nisso, mas fizemos isso também no ano passado. É apenas o esforço que todos fazem. Acho que ontem à noite a maioria das pessoas esperava que o Arsenal e o Liverpool vencessem o West Ham United, e acho que você provavelmente vai para este jogo contra o Newcastle, com a expectativa de vencer o Newcastle, dada a recente sequência de vitórias, apenas 1 de 8, sem competições. Muitas partidas consecutivas contra Luton e Forrest também. Ao mesmo tempo, dada a qualidade da equipe do Newcastle, o que espera deles também? Em primeiro lugar, é um privilégio seu e provavelmente também do Forreston ter expectativas antes de outros times jogarem. Eu não tenho isso. Só assisto o jogo se tiver tempo, e não acho que vão perder. Coisas assim, é futebol. Estou muito tempo no ramo para não saber que tudo pode acontecer. Você pode perder um jogo com 30 ou 34 chutes, e também pode empatar esse tipo de jogo. Então tudo isso é possível. E é por isso que os jogos de ontem à noite, ou seja lá quando aconteceram, não tem nada a ver com o nosso jogo contra o Newcastle. Olha, o Newcastle se saiu incrivelmente bem, e tenho certeza que é uma pena que você tenha tantas lesões, mas além disso você joga futebol internacional, que eles não jogaram 50 vezes seguidas. Então todo o sistema tem que se acostumar com isso. É completamente diferente se você tem uma semana normal de treinamento, você tem praticamente apenas recuperação, e tem que voltar para um grande jogo. Os jogos da Premier League são todos grandes, os jogos da Liga dos Campeões são todos grandes. Então isso com certeza foi um pouco problemático, mas eles ainda vão muito bem, e tiveram feitiços muito bons. Não os jogos que eu vi, e a análise só começa agora. Sério, dos jogos que eu vi, eles tiveram jogos boa magia, eles tiveram uma ideia muito boa, mas a certa altura tiveram que jogar muitas vezes na mesma escalação. Definitivamente. Com todos esses jogos, os meninos se saíram incrivelmente bem. Acho que ele disse isso também. Dê crédito aos jogadores pelo esforço que fizeram, mas foi praticamente a mesma escalação por muito, muito tempo. E os caras que jogam toda hora cansam, e os que voltam não tem ritmo, então já tivemos essa situação muitas vezes. Mas agora, 5 ou 6 dias entre os jogos, isso vai ajudar os dois times. Jogamos 5 partidas em 13 dias. É absolutamente insano também. De alguma forma, superamos isso. Mas agora é usar esse tempo extra de recuperação, porque ainda estamos em competições de todas as copas. O que significa que teremos um janeiro movimentado também. Outras equipes provavelmente terão um janeiro menos movimentado, o que é útil. E todos nós temos que passar por isso também. E a partir de fevereiro, todos teremos a mesma programação novamente. Bom dia. Obviamente este é o primeiro jogo do ano novo, mas depois do primeiro jogo deste último ano, você estava em sexto lugar, a 15 pontos do primeiro. Quão mais feliz você está agora com a equipe, o placar e as perspectivas de sucesso? Seis vezes mais feliz. Nem me lembro. Com quem jogamos? Ah, perdemos esse. Estávamos com seis quadros alguns minutos depois, e provavelmente sete ou oito depois daquele jogo. Sim, hora horrível, Lafayette. Praticamente na mesma hora. Sim, não parece melhor, sem dúvida. Gosto de muitas coisas que fizemos, mas não é que pensamos muito sobre isso. Não estou feliz. Estou bem. Não tenho certeza se isso parece positivo ou suficiente, mas é realmente positivo. É muito cedo. Tivemos muitos períodos bons em jogos em que não vencemos. Ou tivemos períodos menos bons em jogos que vencemos. Por isso é um processo. Essa equipe está no meio de alguma coisa, e nós apenas tentamos tirar o melhor proveito disso, para lidar com situações diferentes. Falamos sobre lesões. Outras equipas disseram que tivemos muitas lesões. Tivemos alguns jogadores, que não estiveram envolvidos numa temporada inteira, que são jogadores-chave para nós, e agora estão sem jogadores importantes, para nós. Ambos laterais esquerdos, o que realmente não é bom. Até agora encontramos uma maneira de entrar no próximo jogo. E aí estamos. Encontramos uma maneira de competir nesse jogo. O que dissemos, como começou com um registro defensivo, não importa, mas não é o que temos em mente. Mas concordando mais uma vez, que tudo começa com a defesa. Não estamos desesperados contra o United. Para ser sincero, naquele jogo, desenvolveu-se naquele jogo, tivemos tantas chances, e depois ficamos desesperados. Isso não faz sentido, mas pode acontecer. No geral, não estamos desesperados, porque achamos que sofreremos gol sempre, e temos que marcar imediatamente, embora tenhamos sofrido muitas vezes o primeiro gol, mas mesmo nesses momentos não saímos do jogo. Isso é muito importante, e foi o que falamos no início. Temos que nos desenvolver em equipe, mas algumas coisas que aconteceram conosco não foram legais no momento, mas nos ajudaram a crescer juntos. E foi isso que aconteceu. Até agora está tudo bem, não posso dizer mais nada, é obviamente melhor ser o primeiro do que o sexto. Mas ambos dão muito trabalho para fazer no resto da temporada. Você mencionou que é um momento agitado para os jogadores. Qual a importância do retorno do Jota? Super importante, o retorno de cada um dos meninos é super importante, mas principalmente do Diogo. Todos foram bastante positivos em relação às nossas cinco opções, não creio que as tivéssemos com tanta frequência, para ser honesto. Estava lá na frente, e, principalmente com a quantidade de jogos que disputamos, é muito importante que esses meninos também possam rodar entre eles. E agora, obviamente com a saída de Moe e Endo, precisamos que todos voltem, e se Maka pudesse voltar para Newcastle, seria excelente. Mas depois disso, ele tem que voltar. E a situação é essa. Só temos que ter certeza, de que sempre encontramos uma forma de alinhar o time, de dar a eles uma ideia de como queremos jogar, e não precisamos falar muito sobre isso, porque fizemos isso com bastante frequência agora, mas deve ficar claro que tudo começa com uma ideia de defesa comum, e que de alguma forma, funcionou até agora. Jürgen, continuando com o Diogo Jota, Quais são as qualidades que o tornam um jogador tão especial? Eu sei que ele teve últimos 12 meses horríveis com lesões, mas ele está bem diferente, não é? Oh, ele é um sério de futebol. Ele é um jogador de futebol muito inteligente, entende o jogo particularmente bem. Eu realmente acho que ele é abençoado como alguns desses jogadores que realmente entendem o jogo, em um nível diferente. E ele é um deles. Definitivamente. Ahn. Dá a ele a chance de ver as situações um pouco mais cedo, de se adaptar às coisas diferentes. O adversário está um pouco mais rápido. É isso. Além disso, ele é ambidestro, e um ótimo finalizador. Adoro a história do Diogo. Agora ele está de volta, e espero que fique nos próximos 10 anos. Mas o Diogo, também desperdiçou oportunidades, e volta a marcar com a primeira que tem. Fantástico. Mas então é sempre uma história. Vou marcar um depoimento e marcar. E agora ele volta. Finalmente o Diogo está marcando. Não é isso. É criar. É entrar nas situações, e aí todos podem marcar. O gol do Darwin foi excepcional, e, num jogo onde obviamente tivemos muita posse de bola, muitos momentos futebolísticos fantásticos, precisávamos de marcar. O gol que marcamos foi de fora da área, no primeiro toque no canto mais distante. Acho que provavelmente a mais difícil, de todas as situações que tivemos em todo o jogo, foi uma super finalização. O Diogo fechou o jogo. Foi muito bom. Mas precisamos desses meninos. Precisamos do Diogo. E acredite ou não, se você é jogador do Liverpool, você deve ser um jogador muito especial, senão você não está aqui. Então o mais fácil é isso. Esses meninos têm todas as suas qualidades reais, e sempre tiveram. Neste momento, nestes últimos jogos, mesmo quando os resultados nem sempre foram excelentes, encontramos um bom ritmo de jogo, uma boa fluidez, o que é muito importante. Não tínhamos muita pressa, e realmente tocavamos do jeito que queríamos que os meninos tocassem. E isso é útil. É apenas útil porque dá uma sensação boa no jogo, o que é muito importante. Provavelmente chamaríamos de impulso. Mas você precisa estar conectado, precisa estar junto nos momentos certos. Se estiver conectado, você pode perder bolas porque você pode recuperá-las rapidamente. E o ritmo estava muito bom recentemente. Você acha que é hora das autoridades do futebol serem corajosas e olharem para todo o aspecto do VAR? Como não parece ser adequado ao propósito, aquilo que foi trazido para isso não parece estar melhorando. Eu realmente não acho que deveria responder a essa pergunta. Não que você me use. Muitas vezes dou a você a oportunidade de usar minhas frases. E as coisas que discutimos não são mais interessantes. É que... Disse Klopp. E isso não ajuda. Não era para ser assim. Mas será usado assim, concorda? O que digo agora é o que Klopp diz. E o problema que todos vemos todos os dias? Basicamente, sempre que assistimos a um jogo pensamos, ok, como isso é possível? Os dois gols contra nós, tudo por nós. Digo ambos os objetivos legítimos. Podemos falar sobre isso sem parar, já sabemos. As autoridades provavelmente já sabem. Mas o que queremos dizer com eles, tem que ser corajosos. O que queremos dizer? Oh meu Deus, levar o VAR embora? Não, use o VAR melhor. Provavelmente é a coisa certa e acho que poderia ser feito. Tom? Olá, posso ter apenas um voto? Segunda-feira, o último jogo do mod de ele partir. Sim, você ouviu mais alguma coisa? Não, apenas isso. Path. Não é uma situação nova para ele ir para as condições. Mas por que ele tem estado nessa posição de forma tão consistente? Você tem um plano de longo prazo em mente sobre o que fazer quando ele estiver ausente? Ou é só jogo a jogo quem está disponível? Cada plano de longo prazo que eu poderia ter depende enormemente de quem está disponível. Por que deveria pensar em outubro em quem posso usar quando o Mo estiver fora, quando não tenho ideia de quem está disponível? We have. Temos soluções, e teríamos hoje, e espero que tenhamos isso também depois do jogo com o Newcastle. Não é a primeira vez. É uma situação muito, pelo menos muito mediana, que você perde o seu artilheiro. Mas já tivemos uma situação ainda pior no passado. Quando Sadio e Mo saíram e de alguma forma, superamos isso. Tradicionalmente, um deles sempre ia muito longe num torneio. O que torna tudo ainda pior. Então sim, temos que superar isso. Sabíamos que toda Copa das Nações de vez em quando aparecia. E depois tem que ir mais, isso sempre ficou claro. Agora temos o Endo, participante da Copa Asiática também. Então é assim, nós sabíamos disso, e agora temos que lidar com isso, e faremos. Vocês não têm jogadores disponíveis? Thiago e Stefan, eles têm alguma chance em janeiro de voltar ao time? Não tenho 100% de certeza. Acho que o Thiago em algum momento estará treinando em equipe. Com o Stefan, se você perguntar como ele se sente, ele diz, você poderia treinar? Sim, ele poderia, só temos que ser sensatos. É um problema crescente, não crescente. Mas por causa da idade dele, então só temos que ter cuidado. Ele poderia treinar totalmente hoje e talvez amanhã também. E depois não por 5 semanas. É uma decisão médica, não é do menino, não é minha. É só como você tem que fazer se acontecer uma coisa assim. E isso torna tudo tão irritante para o menino. O Thiago também está em um momento muito bom. Só temos que ter certeza de não usá-lo muito cedo. A coisa moderna nessa área também é uma coisa de longo prazo. Com certeza poderia ter treinado facilmente, mas é tudo sobre como ele pode voltar no longo prazo. E é nisso que estamos trabalhando. E é nisso que estamos trabalhando.